Tá, vamos chamar o Clelver E aí? Alô? Alô? Olha o que aconteceu aqui Alô? Oi Nossa, que que é isso? Olha a câmera do maluco, velho Pera aí, eu vou mudar Alô? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Ah, não tô escutando mesmo Você tá escutando ele? Alô, fala aí agora Alô? Ah, agora sim, caralho Eu não tô te vendo, é normal isso? É normal, normal A gente também não tá te vendo Tá no espírito Tudo muito sinistro É tudo muito sinistro esse gel aqui Olha só Tá meio escuro ainda, né? Acabou Acende a luz Agora já é melhor Nossa, que porra é essa? Agora tem um monstro aí Nossa senhora E aí? Dormiu muito essa noite ou nem? Ah, eu durmi bem Tem umas spin shots novas aí Bota lá no assets pra gente É, tem umas aqui Umas formas aqui Meio estranhas Uns triângulos Isso, isso Isso, isso Uns triângulos Isso Aí tem uma cara arriscada O que é isso, Clover? Tem uma... Essa imagem aqui eu lembro dela Porque o nome dela é Pelafeia.jpg Coisa de level design Do programador Daí tem o Michael Jackson Michael Jackson novamente, né? Isso, o Michael Jackson Smooth Criminal Tá aí também Eu não tô vendo o streaming Eu queria ver Pô Como você não tá vendo o streaming? Não tá rolando? Não, eu posso ver Se eu sou É, você pode ver se eu sou Sim É, mas não tá abrindo Nenhum vídeo Mas isso é Só lá na casa dele Ou todo mundo Tá vendo aí? Não, eu tô no meu note Não, eu tô perguntando Se o outro pessoal Tá vendo aí ou não Ah, é... Você tá vendo aí? O pessoal do canal aí Se puder falar pra lá Se tá pegando o vídeo aí Beleza Vendo normal Tá bom O Áurel falou Que tá vendo normal Vendo normal Ah, e aí meu amigo Então... É, a primeira coisa Que eu tenho pra falar É parabéns Eu não te dei parabéns Poxa, só agora Eu sei que seu aniversário Foi sexta Mas eu não Não te dei pra dar parabéns Desculpa Tá, tudo bem Tudo bem Ontem também Pelos 20 anos Finalmente, né? 21 21 aninhos 21, né? Agora eu posso beber Legalmente Isso, aproveita aí O plano de saúde Da mãe ainda Quando tu pode Viu? É Mas ontem também Você pegou Uma parte ruim, né, cara? Que você pegou Geralmente a parte Que eu tava mais bêbado, né? É, eu tava chato Pra caralho Eu tava chato Pra caralho? Que isso É que a gente Bebeu metade Uma garrafa Do Mac Aqui, cara E o Surogs Ainda tá bebendo Mais hoje Eu tô bebendo Eu tô só na água Vocês já inverteram Agora nós invertemos Um pouco Porque eu não aguento Não E aí E como que O jogo já tá rolando Já ou não? Então, é A gente foi o último A apresentar O primeiro Ontem Agora a primeira Hoje Tipo, não tem muita coisa O Felipe Ele já lançou bastante Mas tipo Ele tá fazendo A parte dele Tipo, o jogo Funcionando com Placeholder Que é a tela feia Ponto png Ah, entendi É a arte Que ele fez E ele tá Tipo, fazendo A programação Na construção Enquanto isso Tá todo mundo Fazendo o resto O som já tá Meio que pronto Quem que fez o som? Tá com a boca? Quem que fez o som? A Priscila Ela pegou Tipo Como a gente Não tem No plástico A gente pegou O som de graça Ah, tá E aí Ela tratou O som E qualizou as coisas A gente vai Acho que a gente Vai dublar ainda Porque vai ter falas Umas duas falas Mas é que como A gente não achou Na internet Mas vai ser Inglês ou Português? Vai ser Qualquer língua, cara Tem inglês E Eles só vão falar É É que eles só falam O nome, né Eles só falam o nome Um do outro É, mas você pode Botar também Aquela linguagem Do Animal Crossing Assim, né Vocês inventam Tipo, Eu não sei Essa coisa aí Esse jogo De modinha Ele é mal cross Não, não é modinha Não E esse background Aqui Com o Michael Jackson Na varanda Quem fez o background Foi você A Priscila Fui eu O Pixel Art Fui eu Ela fez mais som Mas agora Ela tá fazendo Esse Só um negócio Aqui rapidão Que ele tá mostrando Agora O case file Aqui Vocês fizeram O case file Vocês fizeram De ontem pra hoje Não tinha ontem Não, é Foi a última coisa Que a gente fez ontem Vocês perceberam Sim, acabei de perceber O nome Ali Eu não sei Se tiver M Alves M Alves Deletei o jogo Caso 72 Entendeu? Como assim? Deixa eu ver Caso 72 Caso 72 Uma hora pra fazer o jogo Nossa Nossa É Já 11 grupos É muito mistério Muito Aí o resto Tem a ver com o jogo Só jogando mesmo Pra entender Entendi Mas e vai aparecer O corpo do M Alves Ou não? É A gente tá discutindo Isso agora Inclusive Quanto não É Porque pode ser Maria Alves Pode ser Meu Moonwalk.gif Moonwalk Moonwalk.gif É Moonwalk.gif A gente tá vendo Os arquivos Aqui do Dropbox Galera Tão plano A galera Acho que Competindo E de ontem Pra hoje Mudou alguma coisa No jogo De vocês? Não Vai ser a mesma coisa Por enquanto Acho que De agora em diante Não vai mudar Muita coisa não Acho que Dá tempo De fazer tudo Tá todo mundo Num ritmo bom Hoje eu vou pegar Só pra fazer Senado que o resto A Priscila Tá me ajudando Com coisa gráfica Tipo Sabe Coisinha Sei lá Tela que só Parece um jornalzinho Sabe Coisa que não Precisa Tipo Ah Desenhar Fazer um layout Essas coisas E o Felipe Já tá bem avançado Ontem ele falou Que tá fácil Não tem mais O que fazer Não A lógica do jogo A lógica do jogo Tá funcionando Os cliques Então tá jogável Já Essa parte Do tela feia Com o BNG É o É tipo Um minigamezinho Assim De uma das telas E essa Essa Dos triângulos Também é um minigame É um minigame Vai ter em dois momentos Uma coisa que a gente Não tinha percebido Talvez a gente Entenda um pouco mais O jogo Porque É tipo A gente não tá falando Muito sobre ele Porque tem um spoiler Dá pra colar muito fácil É que é curto Se você for muito foda Você acaba Mas Se você for muito burro Aí beleza Aí você vai Mas é Eu acho que a maior influência Acho que nem foi influência Mas sem querer Não pode falar Ah não pode falar Qual foi o North Mas não sacado Eu não posso não falar Nem isso Pode falar nada Cara Isso daí Isso daí tem cara De que não tem nada pronto Não É que não pode falar ainda Não Eu cheguei aqui Eu falei É igual É isso É a nossa A nossa maior inspiração Ficou sem querer igual E quanto tempo Vocês gastaram Pra inventar o nome do jogo Tipo Quanto tempo Você gastou Pra inventar o nome do jogo Dois dias O tempo de dia Isso é caro Não Assim São todas as letras As últimas letras Alfabetas O Auron perguntou Quão curto Eu acho que já falou Cinco minutos É tipo um conto É tipo um conto Um conto De uma página não É uma página e meia Que eu assisti É uma página e meia Jogável É Entendi Deu pra ouvir ele? Deu 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 Acho que deu Onde o pessoal Tava reclamando Que tava meio baixo O som Só que depois Eu assisti Tava de boa Assistiu Na sua casa Eu acho que o pessoal Que é burro Acho que o pessoal é burro Eles não sabem mexer Também Não entendi Eu acho que o pessoal é burro Eles não sabem mexer No streaming E aí eles ficam falando Que tá baixo Mas tá ok Tá ok Aconteceu alguma coisa Nossa O que aconteceu aí Que aconteceu aí Mano Tem um cara Pulou do prédio ali Meu Se matou Você tá zoando Não Mentira Ele tava no teto Mas não te jogou Mas ele Ele tava Ele tava andando No meio fio Assim do prédio Nossa Cara Se ele caísse Realmente ia ser interessante O Felipe apontou Que caralho Se ele caísse Ia ser um twist Pro melhor Exatamente Ah mas isso aí Não tem muita coisa Pra contar Não aconteceu muita coisa Entre os dois streamings Desculpa É agora Assim Pra diferenciar um pouco De ontem Eu tô pensando Entre duas coisas Eu tô pensando Ou falar pro pessoal Contar uma piada Contar uma piada Contar uma piada Ou Contar uma piada Será uma piada Ah Vou contar então Ah não Mas É de gaúcho É de gaúcho Gaúcho não pode Não não Pode 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 Não sei se tem Vai ter um gaúcho Não O Ico tudo bem O Ico é boa O Ico eu não xinguei ele ontem Eu posso contar uma piada Então pode contar Conta uma piada Não Dá bota Dá bota Não 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 Vai Vai Tava um gaúcho Andando de cavalo O galdenso Ah Ele tava andando de cavalo Assim e tal Aí ele viu o Galdério ali Caído O cavalo dele em pé E ele caído Assim Ele chegou perto Assim Mas Ah doeu Aí o Galdério Respondeu Não Doeu que já tô deitado Nesse Essa piada Acabou Já mesmo Vocês não entenderam A gente entendeu A gente entendeu A piada Você quer outra? Conta outra Conta outra Que essa aí Isso aí não foi muito sucesso Conta um ponto de horror Conta Por favor Eu vi ontem Eu dei até retweet Lá no Reddit Tipo Em duas sentenças Conta uma história de terror Absurdo Aí o cara contou lá Como que era? Ah fui no quarto do meu filho Ele falou Pai tem alguma coisa Embaixo da minha cama Aí eu fui olhar Para deixar ele mais aliviado E vi Ele Outro dele Duplicado E ele falou pra mim Pai Tem alguém em cima Da minha cama Meu Deus Isso é muito estranho Eu não sei nem se vocês viram Antes da Gemma Antes da Gemma Eu tinha publicado Um negócio do Reddit Que era tipo As coisas mais estranhas Que alguma criança Já disse Cara Tem muita coisa bizarra Eu não lembro Cara Mas eu lembro Que tinha assim Isso daí foi muito creepy Esse tópico Aí Nossa Tinha umas coisas Que as crianças falavam Muito absurdo Tipo assim Se fosse o pai Tipo Ah é O melhor O mais votado Era assim O menino falava assim O pai foi despedindo o filho Deu um beijo no filho Para dormir Aí o filho falou assim Adeus papai Aí ele falou assim Não é adeus É boa noite filho Aí ele falou assim Não Hoje é adeus Tipo Tá bom É isso aí Qual que era a outra ideia Que você perguntava Era a piada Ah é A piada Tinha a piada E aí a outra ideia Era tipo assim Você falar bem Daí das pessoas Porque hoje eu tô de ressaca É o contrário Tipo Então eu falo bem De todo mundo Você elogiar uma pessoa Assim Muito querida No grupo Fazer uma declaração Não, não, não Fazer uma declaração de amor É mais legal Fazer uma declaração de amor Declaração de amor Para quem eu faço Não sei Eu posso fazer para qualquer um Para qualquer um Para qualquer um Você pode escolher Não sendo sua esposa Tem que ser de outra equipe Ah então peraí Já tava querendo fazer Com o Felipe já Só porque ele malha Já fiz várias Eu trabalho com ele Desde, sei lá Sete E ele já era bombado Assim Em 2007 Já Já era bombadaço Então vai Vamos mandar Uma Uma Declaração Posso fazer para o Medium? Pode Claro Deve O Medium Você é lindo Lindo de morrer É um lindo Um fofo Eu gosto muito dele Eu amo ele A Precisa também A gente ficou trocando Tchauzinho ontem Pelo streaming dele Que lindo Uma coisa que eu ia perguntar Por que não teve streaming Duas da manhã De vocês Ah duas É que tipo A gente tá na casa do Felipe Aí eu tinha que voltar Para casa ainda Porque eu não trouxe Coisa Tipo Toalha Eu fui indo para casa Então eu precisava Saia as duas Daí a gente voltou Agora há pouco Ah Tinha três equipes Só fazendo streaming Duas da manhã Você tem que ver Se a galera não tá trabalhando Eu ia continuar Eu ia continuar A galera não tá trabalhando Aí hein Tava cuidado Estamos de olho Não mas isso Me dorme bem Com mim Não tem nada O Zé que eu diga O Zé da Loudnoises Depois ia ter uma É Cachorrinho lá Vídeo de cachorro Vídeo de cachorro É Cheguei duas da manhã Fui ver os streamings Tava ele lá Vendo vídeo de cachorro Com a Sai Que legal É muito produtivo É muito legal isso É O bom Que o streaming É da minha tela Tipo Só do Photoshop Não dá pra ver Que eu tô vendo Tá bom então Muito obrigado aí Meu querido E boa sorte Aí amanhã a gente Não sei se é amanhã Ou terça A gente vai decidir ainda A gente joga o jogo De vocês aí Tá bom Isso Beleza Um abraço Você vai fazer com todo mundo No Zona É vamos ver Vamos ver Eu acho que eu vou fazer Zona No TeamSpeak Mas aí vamos ver Mas não vai ser assim não Nesse jeito com câmera e tal Sem trabalho nenhum Tá bom Tá bom Obrigadão Rinho Falou Abraço Falou